E coloca-se tudo pronto para a partida, vamos ao primeiro páreo do programa Todos colocados, talvez agora, mas atenção Foi dada a partida para o primeiro páreo do programa Jubilado pulou com um tempinho de atraso, charada coronilha Vai tomando a primeira colocação, vai sacando um corpo inteiro lá por fora Instigada de cara torta, darlinló, apanhando, aparece em segundo Jubilado pelo miúlo passou para terceiro Em quarto, lá por fora, bebê francês Em quinto, por dentro, vai atuando o competidor acatado Em último, ultra veloz Entraram pela grande curva, ponteira, charada coronilha, darlinló Foi parar lá na grade de fora, vai fazer a diagonal Jubilado próximo, em terceiro, em quarto, vai atuando, bebê francês Acatado em quinto, desceu a diagonal, não deu muito certo Charada coronilha tem meio corpo de vantagem lá por fora, darlinló em segundo Jubilado mais próximo, em terceiro, bebê francês Lá por fora, acionando em quarto, acatado, balançadão em quinto Longe, ultra veloz em sexto, vão se aproximando da curva de chegada Contorna a curva de chegada e entram pela reta final Charada coronilha, a ponteira, mantém dois e três corpos De vantagem, Jubilado, avança por fora Tomou a segunda colocação, vão pisando a seta dos quatrocentos do vencedor Na ponta, Charada coronilha, o Jubilado avança por fora e tenta a primeira Trezentos do espelho, Charada coronilha se defende lá por dentro O Jubilado avança por fora e tenta a primeira Charada coronilha, mantém um corpo inteiro Jubilado, cara branca, aperta o seco, vão fora, vem tentar a primeira Por enquanto, só os dois Charada coronilha e Jubilado Charada coronilha segue com cabeça, pescoço, meio corpo Jubilado em segundo Vão passando pelo totalizador na ponta, Charada coronilha Avança o ultra veloz, cruza a faixa final Charada coronilha em primeiro Em segundo, Jubilado, depois ultra veloz até os demais Vamos aguardar o placar